Marta, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Se você fica sofrendo por causa do seu futuro, sofrendo por causa de coisas que ainda nem aconteceram com você, você está sabotando, destruindo o seu presente. Pensando muito no futuro e aí você não vive o presente. Já parou pra pensar no presente que Deus te deu hoje? Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Preste muita atenção nisso que é de Deus pra sua vida. Os israelitas vinham tomar uma cidade chamada Ai. E era tão pouca gente que tinha nessa cidade, e eles disseram assim, ó, não precisa mandar muita gente não, manda só 3 mil pessoas, porque é muito pouca gente, e não vamos cansar o resto. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Como ferro com ferro se afia, se um homem é o seu amigo. Provérbios 27, 17. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, se você tem alguém chegado, com certeza já saiu faísca entre vocês. Diferenças de... E aí você tem um minuto? Eu tenho um minuto, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Estou aqui nesse aeroporto na Colômbia e tem uma multidão de pessoas aqui. E é incrível saber que no meio dessa multidão de pessoas, Deus sabe quem sou eu. Ele me criou, ele me fez, e ele tem uma história. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Eu tô aqui, perto desse posto de gasolina abandonado. O posto que já foi, mas agora não é. As bombas vazias, não tem mais som de nada, não tem mais ninguém, ninguém para pra abastecer.